Robson, eu não sinto nada quando eu oro Você não tem que sentir nada pra orar Você não tem que sentir nada, vontade de ler a Bíblia Você não precisa gostar de ninguém pra orar pela pessoa Eu não preciso sentir fome pra comer Eu não preciso sentir sede pra beber água Ah, porque quando eu estou orando eu não sinto arrepios Eu não sinto vontade de chorar Eu não sinto como se estivesse nas nuvens com os anjos Não tem que sentir nada disso A Bíblia diz pra orar E quando eu leio a Bíblia Eu não sinto vontade de fazer o que a Bíblia manda eu fazer Mas você não tem que sentir vontade de cumprir o que a Bíblia manda Você tem que fazer Essas religiosidades, esses dogmas É que estão destruindo a fé das pessoas Você tem que chegar às oito horas no trabalho Você não tem que sentir vontade de chegar às oito horas no trabalho Você tem que estar no trabalho E fazer o que Deus manda em relação à Bíblia Ponto final Sai dessa religiosidade que estão incutindo na tua mente E fim de papo Acabou? Deus te abençoe Ponto final